Você sabe qual é a diferença entre dividendos e juros sobre o capital próprio? Não sei. E aí você sabe a diferença, sabe como que isso tem impacto no seu dia a dia como investidor de bolsa de valores? Também não sei. Se você não tem muita convicção ali, não sabe muito bem qual é a diferença de um ou de outro, qual é o impacto que isso tem dentro da empresa, fica aqui comigo que hoje eu vou estar sanando todas essas suas dúvidas e você vai sair craque ali de dividendos e juros sobre o capital próprio, beleza? Então fica comigo e roda a vinheta! Salve, doutores! Meu nome é William Reis, sou criador aqui do Escola de Investidores e aí hoje a gente vai estar trazendo esse tema bem importante aí na nossa vida de investidor, né? Dividendos e juros sobre o capital próprio. Os dois que são proventos e são muito importantes ali na nossa caminhada de longo prazo, né? Eles são um grande potencializador ali dos nossos aportes, né? Que aí com o tempo, quando você começa a acumular patrimônio, os dividendos começam a crescer e aí junta com o seu aporte e esse negócio vira uma bola de neve. Então é muito importante a gente conhecer esses conceitos que são nossos amigos ali no longo prazo, né? E é o seguinte, se você gosta desse tipo de conteúdo de bolsa de valores com foco de longo prazo, ou seja, o famoso buy and hold, então já se inscreve aqui no nosso canal porque a gente está sempre trazendo conteúdos com esse viés, com esse foco, né? E é o seguinte, hoje a gente vai estar estudando sobre esse tema que é bem interessante e aí a gente precisa entender o seguinte, dividendos e juros sobre capital próprio, ambos são proventos que você tem direito de receber porque você é sócio da empresa. Então quando você compra uma ação ali de uma empresa, você passa a ser sócio e aí como sócio você tem direito sobre a empresa, um desses direitos é sobre o lucro dela, certo? Então quando a empresa dá lucro, ela tem que distribuir entre vocês ali, acionistas, né? Então é o seguinte, os dividendos, que vai ser o primeiro que eu vou trazer aqui, ele vai ser ali um percentual do lucro líquido da empresa, tá? Então a empresa deu lucro, ele vai distribuir uma certa parte ali pra você. Esse vai ser os dividendos. E os dividendos também, ele é isento de imposto de renda, tá? Então, bem interessante isso daqui. E aí por enquanto ele é isento, tá? Talvez se você esteja vendo esse vídeo aí uns 2, 3 anos depois, possa ser que tenha mudado porque tem umas propostas aí no Congresso pra poder tributar aqui os dividendos, né? Então enfim, por enquanto estão isentos. E é o seguinte, essas são as características aqui dos dividendos e aí a gente tem o juros sobre capital próprio, tá? Juros sobre capital próprio vai entrar com uma despesa financeira. E aí pra gente começar a entender melhor esse termo aqui de despesa financeira, pra gente entender sobre o juros sobre capital próprio, a gente precisa entender sobre esse demonstrativo contábil chamado de DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, tá? Então a DRE, ela vai mostrar pra gente ali o quão eficiente está sendo um negócio, o quão eficiente está sendo a empresa, o tanto de produtos que ela consegue vender ou então serviços que ela faz, quanto que daquilo dali vem de fato de lucro, vem pro bolso ali do acionista, tá? Então ela vai mostrar a eficiência ali do negócio. Então é o seguinte, a empresa ela vai e gera ali suas receitas, tá? Então ela vendeu ali seu produto, serviço, gerou uma certa receita. Mas aí isso daí não pode ser contabilizado como lucro, porque tem que tirar os custos disso daí, tá? Então a gente deduz os custos. Custos vai ser todos os gastos ali voltados pra produção ali daquele bem ou serviço, né? Então na hora que eu deduz os custos, eu tenho ali o lucro bruto. Mas o lucro bruto ainda não é o que vai pro meu bolso como acionista. A gente precisa ainda deduzir algumas coisinhas, tá? E aí a gente tem as despesas. Despesas vão ser gastos que não estão diretamente ali envolvidas pra geração do produto ou serviço daquela empresa. Então são como se fosse gastos secundários, né? E aí pra você entender bem isso daqui, pensa só comigo numa indústria. A indústria fabrica, por exemplo, sei lá, ventilador. Então ela tem lá na fábrica as matérias-primas, tem o pessoal trabalhando ali pra gerar o ventilador. Produziu o ventilador, que é o que ela vende. Produziu, vai botar pra vender, beleza? Só que aí nessa venda ela vai mandar o ventilador pra loja. E aí lá na loja vai ter os vendedores, tudo certinho, que fazem a venda. Concorda comigo que os vendedores, o pessoal do administrativo, eles não estão diretamente ligados na produção de ventilador. Então os custos atrelados à produção do ventilador entram como custo. E a parte administrativa, que vai ser ali os funcionários que vai estar ajudando a vender aquilo tudo ali, o pessoal de marketing, RH e tudo, vai entrar como despesa. Porque eles não estão diretamente atrelados ali à produção do ventilador. Então, tira ali as despesas, tira o juros sobre o capital próprio, vai sobrar então o lucro operacional, tá? E aí do lucro operacional, a gente tem que deduzir ainda o imposto de renda, porque não pode faltar o governo, né? O sócio majoritário de todo mundo. E aí, ó, tirou o imposto de renda, sobra o lucro líquido. Do lucro líquido, aí sim, isso daqui é o que vai pro nosso bolso como acionista, tá? E aí do lucro líquido, quando eu tiro uma certa porcentagem pra poder pagar ali pro acionista, isso daí vai em forma de dividendos, beleza? E é o seguinte, a empresa gerou o lucro líquido. E aí suponha que ela não vai distribuir 100% desse lucro, que ela vai segurar uma parte pra poder reinvestir ali no negócio e aquela operação começar a crescer. Concorda comigo que se a empresa deu, por exemplo, 100 mil de lucro, e ela decide distribuir somente 50%, ou seja, vai distribuir 50 mil e os outros 50 mil vai ficar com ela. Concorda comigo que esse 50 mil é seu? Você é sócio daquele negócio, deu lucro, aquele dinheiro é seu. E a empresa reteve pra ela, pra poder jogar na operação, pra poder reinvestir aquele negócio e crescer mais. Mas como esse negócio é seu e a empresa jogou aqui, ela vai ter que te pagar uma certa remuneração por isso, tá? Então daí vem esse termo juros sobre capital próprio. E aí o seguinte, então você já entendeu o que é o juros sobre capital próprio, vai ser uma taxa ali que a empresa vai te pagar, e aí ela vai entrar aqui como despesa financeira. Mas é o seguinte, suponhamos que a empresa deu 100 mil de lucro bruto, certo? E aí teve 50 mil de despesas. E aí é o seguinte, a gente teve aqui 40 mil de juros sobre capital próprio. Então se você somar aqui, vai dar 90, certo? O lucro bruto vai ser 10. E aí o governo vai taxar em cima de 10 mil. Se eu não tiver juros sobre capital próprio, eu vou ter aqui 100 mil de lucro bruto, vou ter aqui 50 mil de despesas, o lucro operacional aqui passa a ser 50 mil. Então o IR vai ser maior, concorda aqui comigo? Porque vai incidir sobre 50 mil, sendo que no primeiro vai incidir sobre 10 mil. Então perceba comigo que tributariamente, você pagar juros sobre capital próprio, é melhor para a empresa, pois ela vai pagar menos imposto de renda. Mas aí o governo não vai ficar feliz com isso, porque o governo vai falar, ué, como assim, eu vou receber menos? Tá errado. E o sócio majoritário não vai deixar. Então o que ele vai fazer? Dar um jeito de meter a mão. Então por isso que o juros sobre capital próprio, ele tem imposto de renda. Você vai pagar 15% ali sobre o imposto por causa disso daqui. Olha só, o governo vai estar recebendo menos, então ele vai e taxa sobre isso daqui. Mas só que o seguinte, doutor, você concorda comigo que se a empresa pudesse aumentar o máximo que conseguisse de juros sobre capital próprio, seria melhor? Porque eu aumento aqui bem muito para deixar meu lucro operacional quase zerado e quase não pagar imposto para o governo, né? E você como sócio vai estar recebendo, porque você recebe aqui o juros sobre capital próprio ao invés do lucro líquido, né? Só que para evitar essa malandragem, o que o governo faz? Tem um teto, um limite que você pode usar de juros sobre capital próprio. E aí essa taxa, esse limite vai ser aqui, ó, taxa de juros de longo prazo, que é definido pelo Conselho Monetário Nacional. E aí o Banco Central mostra para a gente quais são esses valores, tá? Então é o seguinte, o máximo de juros sobre capital próprio que você vai incidir, hoje, de acordo com o Banco Central, vai ser 4,91%, que para fins de conta a gente vai utilizar 5%, tá? Então hoje o máximo que eu vou poder usar aqui vai ser 5%, e 5% do que, William? Do meu patrimônio líquido, PL. Patrimônio líquido eu vou tirar de um outro demonstrativo contábil, que é o chamado de balanço patrimonial. Então em cima do meu patrimônio líquido, que eu tiro lá do balanço, eu pego ali 5%, que vai ser meu TJLP, e jogo aqui como juros sobre capital próprio, para poder fazer essas contas, tá? Então a gente vai ver na prática como que a gente faz isso daí, lá no meu computador, beleza? Então é o seguinte, vou ficar pequeno agora, e a gente vai para a tela do meu computador. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!